Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre um livro que eu queria muito ler, O Universo nos Teus Olhos, Holding Up the Universe, da Jennifer Niven. Como eu tinha ficado encantada aqui com o livro dela, Fala-me de um Dia Perfeito e dei-lhe 5 estrelas, fica aqui a review, eu assim que ouvi falar sobre este dela, quis logo, e até perdi a cabeça, e comprei-o na Bertrand, o que para mim é assim uma coisa muito rara, comprei-o e comecei logo a ler nesse dia, por ser da Jennifer Niven e por ser sobre gordas. E eu como gosto de tudo sobre esse assunto, fui logo investir neste livro. Então ele conta a história da Libby, que é uma adolescente, que era a adolescente mais gorda dos Estados Unidos, mas que no presente não, ela chegou a pesar 200 e picos quilos, perdeu bastante, perdeu mais de 100 quilos, e atualmente é uma adolescente que começa a ir para o liceu. Ela durante muito tempo esteve fechada em casa, inclusivamente teve que sair por uma grua para poder sair de casa. Então durante dois anos ela andou em fat camps, psicólogos, psiquiatras, fazer exercício físico e realmente perdeu muito peso, ainda sendo gorda. E então ela vai para o liceu, ela é altamente boleada, como não se esperava outra coisa deste livro, muito, muito boleada. E existe um rapaz que é o Jack, que sofre de uma condição que se chama, tem que ir à cá, a ver, Prosopanoxia, o que é isto? Ele não consegue reconhecer caras, ou seja, faz-te conta, ele está a falar comigo, eu vir-me para ir buscar o telemóvel à mala, assim que eu me vir para ele, ele já não reconhece a minha cara. Portanto, ele tem esta condição há 16 anos, ninguém sabe, ele consegue dar a volta, porque ele decora o cabelo da pessoa, das pessoas mais, inclusivamente da família, ele não reconhece ninguém, mas ele ganhou mecanismos que consegue depois identificar essas pessoas, seja o peso, seja a altura, o cabelo, o formato do nariz. E então este livro é sobre esses dois adolescentes, alguns capítulos da Libby, outros capítulos do Jack. Uma coisa que eu achei também muito interessante aqui foi o facto da Libby dizer que quando se soube que a Libby saiu por uma grua, com uma grua, isso foi dado na televisão, foi falado nos mídias, inclusivamente o pai dela foi apontado como culpado, como negligente. E isso é uma coisa que se fala muito nos Estados Unidos, quando as crianças são obesas, começa-se mais do que nunca a culpabilizar os pais por essa negligência. Eu acho este livro importante por causa disso, os brasileiros chamam gordofobia, eu não costumo utilizar esse termo, porque acho que em Portugal não se usa e porque... Não sei, não sei se é um termo que eu gosto, ainda não sei. Mas é importante porque realmente os adolescentes são cruéis, chamavam-lhe de tudo, inclusivamente também não percebi, e ela própria, a Libby também não percebe porque é que lhe chamam isso, muitas vezes puta gorda, e ela dizia que não entendia porque é que lhe chamavam isso, ela inclusivamente era virgem, muitas cartas no cacifo, ou dizer vai-te embora, chamar tudo e mais alguma coisa, a Libby tem uma força interior fora do normal. E aqui já vai entrar num campo que eu já não gostei tanto, mas já vou essa parte. A Libby é uma rapariga completamente resolvida, ou seja, ela viveu enclausurada, mas ela agora quer soltar a franga, ou seja, o objetivo dela é ser feliz, libertar-se do resto das amarras que ela tem, e ingressar no grupo de dança da escola. Não é cheerleaders, mas é parecido. Ela inclusivamente vai preencher o... Preencher o... como é que se chama? Para fazer o try-out, para fazer... Vai ver se a chamam. Agora está-me a faltar aqui o termo. E ela adora dançar, e está sempre a dançar, e pensa muito em música. O Jack, ainda não falei muito nele, então é um rapaz com uma família que está ali com um problema entre o pai e a mãe, é um rapaz mestiço, a mãe penso que é preta e o pai é branco, ele é um rapaz muito cool, tem uma crista, ele às vezes diz que é crista, outras vezes diz que é afro, tem assim um cabelo muito grande, muito popular na escola, os amigos deles estão sempre a incitar o bullying contra a Libby e outra menina gorda que há lá também. Depois eles vão conhecer-se, e há um romance. Pronto, aí não me vou alongar muito sobre isso, porque é um clichê. Agora vou-vos dizer o que é que eu gostei. Gostei realmente de ser um livro sobre gordas e sobre o bullying de pessoas gordas, obesas, e de mostrar que se nós metermos tudo na cabeça que vamos perder peso, que vamos mudar de vida, isto às vezes é fácil falar, pronto, e não viver nas amarras que as pessoas com este peso, nomeadamente da Libby, que era quase 300 quilos, ou seja, nós, só nós, é que nos podemos, nós somos a nossa própria prisão, porque assim se nos libertarmos disso, e esse livro mostra isso mesmo, nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos, isso é muito positivo. O que é que eu não gostei? Duas coisas. Eu não costumo ser muito picuinhas a analisar os livros, mas aqui tive que ir a esse promenor. Primeiro, como é que um rapaz de 16 anos tem esta condição, e nunca ninguém na vida se apercebeu disso? É impossível. É impossível. Como é que ele não reconhece os dois irmãos, não reconhece o pai, não reconhece a mãe, não reconhece os amigos na escola, não reconhece os professores, não reconhece a namorada, inclusivamente acaba por curtir com a prima da namorada, porque pensa que é a namorada, e nunca teve nenhum problema grave? Existem aqui algumas situações que ele começa a pensar que se calhar tem que partilhar com alguém, porque algumas situações de risco, mas durante 16 anos isso nunca aconteceu, não me convenceu. Segunda coisa, vamos a contas e vamos a factos. A Libby perdeu muito peso, mas pelas minhas contas, no mínimo 135 quilos a Libby tem, pelas contas que eu fiz. Aseguro-vos, existem exceções, que eu já vi na net, meninas, uma vez um X Factor ou o que é que foi, uma menina gorda a fazer uma dança num varão com uma elasticidade espetacular. Existem exceções, mas é assim, uma rapariga de 135 quilos a correr atrás de um rapaz a galgar, não foi a cerca, mas galgou lá qualquer coisa, foi uma cerca, foi qualquer coisa e continuou a correr atrás dele. Há uma parte que ela diz que quando está a dançar levanta a perna até o topo e não me convence, não me convence, não me convence, não acredito. E isto se calhar para pessoas magras são pormenores, para pessoas gordas que estão a ler não é possível. Mas pronto, lá está, pormenores. Este livro eu tenho mixed feelings, realmente gostei da mensagem, não chega nem de perto nem de longe aqui ao Fala-me de um dia perfeito, achei inferior, houve coisas que achei muito infantis, não apropriadas para a minha idade, o que é normal. Eu vou dar-lhe 3 estrelas, não consigo dar 4. Pensei que o livro era outra coisa, não sei, sinceramente esperava mais, mas acho que lá está. O importante aqui é a mensagem e a mensagem é, somos todos iguais e todos conseguimos fazer, só nós próprios é que nos bloqueamos. E a Libi é uma menina com muita força, mas às vezes eu também penso, como é que uma pessoa que nos momentos era tão fraca e agora é a pessoa com a maior autoestima do mundo, acho que aqui também está um bocadinho exagerado, porque a Libi praticamente não tem seguranças nenhumas atualmente. Tenho aqui mixed feelings, mas pronto. 3 estrelas para a Jennifer Niven, Holding Up the Universe. E aí Obrigado.